Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Cristiano Rodrigues e eu fiz um vídeo falando sobre esse carrinho da Cosco porém, vou falar pra vocês uma parada o carrinho, esse carrinho da Cosco, ele veio pra lavar eita, ele veio pra lavar porém, o vídeo que eu fiz, meu celular abençoado, ele apagou eu não consegui fazer, guardar os procedimentos vou falar pra vocês já de antemão Cristiano, como é que faz pra desmontar ele pra lavar? ele é um carrinho bem complicado, tá? vou falar pra vocês já de antemão, não é fácil não ele tava todo sujo aqui, todo encardido mesmo, tá vendo? tá limpinho, ó, limpinho essas partes aqui, tava tudo encardido ele, a parte de dentro, limpinho também o bracinho, o cliente, tá com o cliente, tá vendo? aqui também, tava bem sujo o cesto, as rodas, foi tudo lubrificado, tudo direitinho ó, vou falar pra vocês aqui uma questão bem rápida Cristiano, como é que faz pra desmontar? às vezes você olha e parece que é fácil, né? um carrinho desse, ah, um carrinho guarda-chuva e ele é mole não, olha só, já de antemão, vou falar pra vocês tem uma rebite aqui, tá vendo? tem uma rebite aqui, que tem que soltar pra poder soltar o cinto tem outra rebite aqui, que eu soltei pra que, Cristiano, esse rebite? pra soltar esse cinto, senão você não consegue lavar ele pra tirar, pra tirar o forro do carrinho tem que soltar esses parafusos, são um total de seis parafusos um parafuso aqui embaixo você vem subindo aqui na altura da capota na altura da capota você vê mais um um e dois, tá vendo? são um total de seis parafusos que você tem que soltar ah, Cristiano, soltou o parafuso tá ok, né? soltou o parafuso, eu tenho acesso ao carrinho minto tem outro rebite aqui, tá vendo? tem um rebite aqui aí você precisa tirar só um lado pra poder soltar Cristiano, tá? depois que você solta isso tudo que eu falei aí você vai ter acesso ao forro pra soltar essa capota você tem que vir aqui com a chave é, fenda fininha levantar essa peça aqui e vai tirar a hache aonde você vai conseguir soltar aqui tem uma hache, tá vendo? aqui dentro tem uma hache de ferro que você vai soltar essa hache de ferro você vai soltar essa hache de ferro pra poder, ó, ela aqui pra você ter acesso, pra soltar essa capota aí o forro sai inteiro, tá? sai inteiro, é bem trabalhoso então você que faz higienização, limpeza já sabe que tem seis parafusos pra soltar dois e três arrebites pra estourar valeu? é isso aí é um carrinho da Cusco ele já tá lubrificado tudo direitinho e um abraço o carrinho estava todo mole, entendeu? aperteu os parafusos aperteu os parafusos que era tudo de parafuso, tá vendo? eu não acho isso legal mas isso é do fabricante quem sou eu pra falar uma mera assistência técnica que isso tudo foi apertado, tá vendo? são parafusos que com peso com o tempo ele vai ficando frouxo, entendeu? aí apertei esses parafusos, entendeu? o ideal seria arrebite tá vendo? o ideal seria arrebite, tá vendo? mas não é arrebite, é parafuso então é isso valeu, um abraço não se esqueça de se inscrever no canal deixar seu like deixar seu comentário isso é muito importante para o canal um abraço e até o próximo vídeo valeu!